Atenção apostadores! A Caixa vai aumentar o preço dos jogos da Mega Sena, Loto Fácil e Kena. Uma portaria autoriza a Caixa Econômica Federal a fazer reajustes no preço das apostas das loterias. A aposta mínima de seis números da Mega Sena vai passar para R$ 3,50 a partir do dia 24 de maio. No caso da Loto Fácil, o preço da aposta subirá para R$ 2,00 para as vendas a partir do dia 23 de maio. Com a elevação das apostas mínimas, sobe também proporcionalmente as apostas múltiplas dessas loterias. Já a Timmania e a Loto Mania serão mantidas.